Falar um pouquinho mais, mas você deu a sorte, não só você, mas assim, a foto exposta deu a sorte de ter o Corinthians campeão da Libertadores, uma coisa inédita no primeiro ano, foi fantástico, e no ano seguinte o Atlético Mineiro campeão, que também foi inédito, então ficou, você vê né, são detalhes que ajudam, porque ficou aquela imagem de a casa da Libertadores, que trata a Libertadores diferente, e o torcedor vai muito nessa, assim, aí que deu sorte, porque dois times que nunca tinham vencido a Libertadores ganharam a Libertadores, né, e aí impulsionou, realmente houve um boom, né. E qual é o jogo, pra você, daquela campanha do Corinthians, assim, da sua narração que você destaca? Afinal, é o jogo contra o Vasco, é o jogo contra o Santos, qual é o jogo que... O jogo do Romarinho, lá na Bomboneira, o primeiro jogo da final, sem dúvida, porque ali, ali o Corinthians, ele, eu acho que sacramentou o título, né, porque o ambiente na Bomboneira era aquele de sempre, muita pressão, né, um inferno, o Boca tinha um grande time, muito mais forte do que tem hoje, tinha Riquelme e tal, e aquele gol do Corinthians no Romarinho, ele abriu o espaço pra vitória no Pacaembu, o próprio público no estádio sentiu aquele golpe, parou de cantar, né, então acho que sim, aquele gol do Romarinho foi, foi o momento mais marcante, era aquela campanha do Corinthians com a minha narração em 2012, sem dúvida. E foi ali que você sentiu que o Corinthians ia ser campeão, assim, e o narrador também tem um feeling, né, na hora que você estava narrando, quando sai aquele gol do Romarinho você fala assim, vai dar o Corinthians? Na verdade, assim, eu acho que o jogo que solidificou o Corinthians naquela campanha foi o jogo contra o Vasco nas quartas de final, né, que o Vasco tinha um grande time, deu muito trabalho pro Corinthians, quase eliminou o Corinthians, mas aí vem o lance antológico do Diego Souza com o Cássio, ali tudo mudou, né, se aquela bola do Diego Souza entra, o Vasco tinha uma grande chance de ter ido longe na Libertadores da América e de repente até ter sido campeão, mas aquele lance do Cássio, ele mudou a história, e eu acho que naquele jogo ali o Corinthians se fortaleceu, tanto é que pegou depois o Santos com o Neymar, com o Ganso, e passou bem, né, e aí foi pra final com um time que dominava a América, que era o Boca Juniors, com muito peso, com muita tradição, e conseguiu competir de igual pra igual, chegou muito sólido o time do Tite, né, então acho que o jogo da campanha do Corinthians foi o jogo contra o Vasco, ali o Corinthians embalou rumo ao título inédito. E quem foi o cara da campanha pra você? Eu sei que já faz um tempinho, mas assim, quando você pensa naquele título, pensa naquelas narrações, quem é o cara que vem na sua cabeça? É o Cássio? É o Alessandro? É o Romarinho? É o Paulinho? Ah, eu acho que é ali... É o Tite? Eu acho que o Cássio... Pelo seguinte, eu fiz o jogo que o Cássio virou titular mesmo pela primeira vez, que foi contra o Emelec nas oitavas de final. A gente narrou esse jogo no Fox Sport. O Júlio César era o titular, ele falhou no jogo anterior pelo Campeonato Paulista. E aí o Tite decidiu colocar o Cássio, que era um jovem que pouco tinha jogado na carreira profissional dele. Ele saiu do Grêmio, foi pra Holanda, veio pro Corinthians, mas era um terceiro goleiro. E o Tite olhou ali pro Cássio e falou, cara, esse cara é um goleiro fantástico. E ali ele iniciou uma trajetória que dura até hoje. São mais de 10 anos e o Cássio se transformou no maior goleiro da história do Corinthians. É o maior goleiro da história do Corinthians pra você? Ah, eu acho que é. Não só pra mim, mas acho que pra maioria dos corintianos. E ali ele cresceu e se solidificou. Então acho que eu lembro do Cássio. Embora o Romarinho tenha feito gol importante na Bombonera, o Sheik tenha feito os gols da final contra o Boca no Pacaembu, mas eu lembro de Cássio. O Cássio pra mim é a marca de toda essa sequência vencedora do Corinthians nos últimos anos que o Corinthians ganhou. É tudo, né? Ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o Brasileiro, ganhou todos os títulos possíveis. E o Cássio tava ali. Pô, meus bonitos e bonitas. Acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fala do Jogo Podcast pra você não perder nada. É muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Teste no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.